O pendrive de número 14 e o penúltimo, Macarena, está localizado aqui, vamos pegar um ponto de referência aqui, aquela mais difícil né Tem um ponto de controle aqui, tem uma avenida aqui, está bem no pátio de estacionamento aqui, no lixo, está o penúltimo pendrive Então é isso pessoal, valeu, falou